Para você que é maior de idade, gosta de cassino e tá querendo se aventurar com a gente nas mesas de Blackjack, lhe apresento a Betano. Além de cassino online, também tem diversas apostas esportivas para você tentar a sorte. E usando o cupom larápio no primeiro cadastro, você vai ganhar um bônus na sua primeira recarga. Ou seja, só amor e sentimento nobre. Então vem com a Betano, vem se aventurar com a gente nas mesas de cassinagem. Interrompemos a programação para um aviso especial. Esse imbecil azul faz lives diárias na twitch.tv E com transações mais rápidas do que você na cama, Rei dos Coins oferece praticidade e agilidade na hora de você comprar a gift card e colocar a cash no joguinho. Falou em gift card e cash em jogo é na Rei dos Coins. Link na descrição. Abra comigo, Mimose. Estamos iniciando mais um processo cassineiro na nossa querida e maravilhosa Betano. Lembrando que as cassinagens acontecem terça e quinta na Betano. Exclamação. Betano, para quem está aqui no Mose, para você que está no YouTube, aqui tem um link personalizado. Ou você pode botar, apertando no Google, você vai achar. O importante é usar o cupom LARAPIO que você, além de ganhar um bônus na sua primeira recarga, você vai moralizar o procedimento do sentimento nobre ajudando os amigos aqui. Então já sabe, cadastrou, usou o cupom LARAPIO e só vamos. Mose, lembrando que cassino é lugar para a pessoa maior de idade, maior de 18 anos e responsabilidade. Já começou errado já, meu dia já começou ruim, meu dia já começou doido aqui. De rodada da sorte já deu errado. Eu vou aqui no... Eu vou aqui, eu vou aqui... Dentista aqui, como é que é que é? Dentista logo cedo? Está R$40,00, para ver. Para ver? Ah, já? É, vai para ver, vamos ver aqui. R$40,00 aqui. E o Vasco hoje vai... O Vasco hoje vai ser amassado. Era para eu ter ganho muito dinheiro, mas aí eu vacilei, achei que... Foda-se, eu estava com um pouco saldo lá. Tudo o que eu estou dizendo, o Vasco hoje vai ser amassado. Acho que não, velho. Eu não tenho 300 não, porra. 1x0 para o Corinthians, amassado. Olá, até mais tarde, Zé. Obrigado, tá? E, maluco, para iniciar aqui, para aquecer o sangue, tá? Ele foi para roubar R$39,00. Olha aí. Olha aí, eu ganhei quase centavo aqui. Olha ele aí, ó. Hum... Hum... Eu não... Ui! Tem amigo demais. Amigo, 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 aí, ó. Só um pouco, ó. Nada de muito, só mais ou menos. Ui! Renirso! Renirso, só um, só um, só um, só um, só um. A mesa é a Rubi39. Renirso, eu estou vendo aqui se eu vou... Ser amigo aqui ou não, tá? Só um instantinho, tá? É. Tá bom. Tá bom, seja amigo, pelo menos. Eu estou tentando, velho. Ele vai para a sala da justiça ou não? Até agora eu estou assim, eu estou... Renirso, é o seguinte. Joguei 40, tá ligado? Vou colocar mais um aqui e é para a sala da... Eu vou para lá. Eu estou chegando, tá? Tá bom, vamos lá. Estamos chegando. Se o Raquinha quiser vir para cá, bora ver. Meu dia hoje está doido, eu não consegui me anunciar. Já estou aqui, já. Já está merendando, né? Já estou aqui na sala aqui, já. Eu estava no pokerzinho agora há pouco aí. Está merendo. Boa noite. Boa noite, Muru. Boa noite, Muru Cego. Meu amigo. Como estão as vossas pessoas? Estamos bem, estamos tranquilos aqui. Chama. Rapaz, e o viajante, o cara não chegou a dar passagem de avião dele de primeira classe aqui ainda, não? De primeira classe? Ele está na SpaceX, meu amigo. Ele está, meu amigo, de SpaceX, rapaz. Respeito. Entrei. Estou na mesa, Renir. Eu estou já chegando aí. Se o Google quiser liberar o meio, Google, para nós aí, nós é amigo, viu? Oxente. Está bem diferente essa play aí de você, não? O meio da mesa, pô. Não é o meio dele, não é? Entendi. Um pouco. Caramba, esse croupinha aí também está... Olha aí. It's a nice, tá? Cadê o... É, cara, não sou o tempo do Kevin, não. O Kevin morreu, não é? Você tem certeza que é aqui, é, Nilson? É, velho. Vamos brigar, velho. Eu imagino, velho. Entrei baixinho para ver. Bora brigar, bora brigar. Bora brigar, pô. Estou aqui tentando brigar faz tempo, mas do jeito que está... Ô, viado. A Eliseira já entrou, já. Porra, velho. Na moral, velho. E o Pravan já saiu. Hoje não é meu dia, não. Hoje não é meu dia, não, velho. Por que não vai em outro? Na merenda, merenda. Na merenda. Não, não. Calma lá. Eu tenho fé. Na merenda, pô. Eu tenho fé aqui, o Magão. É daqui, eu vou lá ver, entendeu? E de lá, eu vou voltar pra cá. Olha o 98 ali. Caralho. Olha a sequencinha. Dos amigos. O multiplicador máximo é 5.000x, né, velho? Aonde? Aí. É lá, velho. Vamos ver aí. Acorda no pescador. Tá baixo, hein, Vitor. Pode aquele dia lá, só o Zanfa que ganha aqui mesmo, né? Tá baixo. Pode aquele dia só. Eu acho engraçado, velho. O Vitor sempre acha uma máquina boa que paga. E aí ele chama o Zanfa. E aí o Zanfa rouba a máquina, né, velho? A máquina dele, velho. O Zanfa lá, ele ficou a foda-se. Ele vai e rouba a máquina. É assim que a gente parou de ir lá no Midas, né, velho? Calma um pouco! Tem certeza que é aqui mesmo, Renilson? Rapaz, pelo jeito... Pela voz de torrada aí. Vamos pro Azuli, né, velho? Acho que a sala tá meio baixa. Vamos pro Azuli, velho. Vamos pro Azuli, velho. Vamos pro Azuli. Pra Azuli. É, melhor, velho. É, velho. Vamos ver aí. O Vitor depois... O Zanfa depois que ficou rico, escolhe agora a hora que vai chegar aqui, velho. O Zanfa vai jogar nas mesas de 500 contas agora. É que atrasou, né, velho? Tá vindo de jatinho, pô. Atrasou aí, tá ligado? De jatinho particular. Agora ele... Vitor. Meu amigo. Cara, esse dealer também tá difícil as cartas, hein, mano? Botou 200 reais pra ganhar 40. Foi isso que eu entendi. Meu amigo, eu primeiro coloquei... Não, eu primeiro coloquei 40, ganhei uma mixaria. Depois eu coloquei mais 40, ganhei uma mixaria falando, a hora é agora. Aí quando eu falei essa hora é agora... Entendeu? Não foi. Mas pode ser que é agora. Se liga aí, velho. Bicho. Eu ainda vou no bad behind e ganhei dele com o Renilson, velho. Presta atenção. É agora. Bem 10. O Renilson, você já saiu dessa mesa aqui? Confiei no Renato. Aí, velho. Eu na última aqui e já tô indo embora. Ele recuperou os 40 da rodada anterior com esses 80. É. É, pois é. Caralho, o cara fez 20. Eu só de parabéns. Cara, tinha um 9, velho, cara. Brin gelozinho ali pra ver. Cara, tinha um 9 e fez 20. Abaixa aí. Eu vou pro número que mata. Eu vou logo pro 38, velho. Caralho, mano. Azul e 38? Essa aqui ela tá querendo. Ela tá querendo. Essa aqui ela tá querendo, velho. Eu tô percebendo, pô. Mas ela não vai. Porque ela é sem ver... É não. É amigo aí. O B, mano, que mata. Você não falou que era Azul, ele? Você não falou? Mas Azul não tem vai agora, então. Como é, velho? Mas aí a Rubi tem... A queda dessa aí é uma rodada. Não. Ele vai estourando, tá ligado? Toda vez que ele vai estourando, é uma rodada só. Quando ele não consegue completar... Ele vai estourando, ele não vai estar alisando, né, Vitor? Exatamente. Quando ele não consegue mais estourar, aí é outra rodada. Sacou? Ô, Vitor. Rosanfa, tô precisando de um amigo aqui na rodoviária. Chegou aí de jatinho da SpaceX, ó. Eu não sou mais da jatinho da SpaceX. Acabei de perder 10 mil reais aqui numa aposta. Ué. Ah, é, tá bom. É, Zanfa, tô ligado. Perdeu pra conta bancária, né, filha da p***? Cara, eu perdi aqui, Vitor. Porra, pô. Azul e 59. Cachoeiro, perdi. Subiu o dinheiro. Azul e 59. É, né? Eu imagino. Mostra aí a notificação do banco, vê o que é que tem lá, pra gente ver. Que notifica, que banco? Agora, o que é? Vai no histórico aí. Cara, eu vejo a perda no histórico. Vai lá no histórico, Zanfa. Vai. Ô, Zanfa. Perdi. Vai lá. Perdi, tá perdido. Tem amigo. Tem, Zanfa? É. Teve amigo aqui, Zanfa? Teve meio merendo, Zanfa. Eita. Oh, 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 Zanfa! Tá bem, vamos falar alguma coisa. Cadê o dinheiro? Fala, amor seu. Vai ver na mão, na mão vai cair. Rapaz, se você perdeu lá no cachoeiro, eu quero desviar o custo desse rio aí pra banco meu, véi. Não, pode ter que ter 10 mil, 10 mil, véi. Uma marca de vídeo nova que eu tava precisando. É, véi, até parece que o Zanfa vai apostar 10 mil de uma vez assim. Jamais. Aí se ele fizer e ganhar. Eu tenho milhão na conta, eu conheço o Zanfa, pô. Eu conheço o meu gado, pô. Se ele tiver um milhão... Eu ia tô negativo. Mal e pô. Ei, murossego, murossego. O Zanfa com um milhão na... Um milhão pra brincar. Qual a sala, Renan? Não peguei nenhum, nenhum. Hugo, tamo aí. É 59 e azores. Bicho, o Zanfa, ele deve ter sacado um pedaço dessa grana, véi. Ele sabe, ele sabe. Ô, Zanfa, ninguém aqui é besta, não. Zanfa. Você acabou de falar que eu comprou uma placa de vídeo, não foi? É o que eu falei, véi. O pessoal vai... Eu garanto que o pessoal vai ter nove. Se fosse o Vitor jogando, provavelmente o pessoal lá da casa não ia entender. Mas como sou eu, eu tenho certeza que eles vão entender por quê. Porque eu tenho cinco mil e eu vou estar apostando 25 real, véi. Nossa, rapaz. Não, eu entendo, eu entendo. Eu sabia que você ia fazer isso, você ia safar, Zanfa. Não sou, véi, eu sou. Vitor, é aquilo que você sempre fala. Eu tenho espírito de pobre, véi. Ô, Zanfa, Zanfa. Sabe o que ele fez? Que o Jair comprou quatro pneus da BMW, foi isso? Ô, Zanfa. Finalmente, né? Deu certo pra trocar os pneus. Ô, Zanfa, meu amigão. Oi. Ih, pô. Meu amigão. Você quer uma cerveja e tu vai mandar pra eu tomar um esse final de semana, véi? Você tá Zanfa, Zanfa, Zanfa? Amanhã, na hora de cagar, vai ser uma alegria. Vitor Gomes bateu, mas eu tirei a grana antes, véi. Os 25 que eu coloquei, ia se tornar... Mas já ganhou de novo, mano. Ia se tornar... Agora só que eu tava meio atormentado, véi. Meu juiz tava meio pra lá, eu tirei a aposta que tava safe, que ia ganhar. Menanceou hoje, Vitor. Menanceou, não, véi. Porra. Menanceou, não. Eu vou botar 20 real na torrificinha aí, viu? A história foi mais ou menos a seguinte aqui, ó. Se fudendo, menos 140 no sugar, menos 160, tá lá. É, ali, ó. Saque 10 mil, ó. Safado da W, pô, cara, véi. Que bicho sem vergonha, véi. Ah, que bom, mano. Que bom que você sacou e já comprou os 4 pneus da BMW. Ele comprou o celular de óleo, pô, pra poder repor na BMW, tá ligado? 10 mil real, comprou um, véi. E óleo. Maluco. Óleo é baratinho, Renilson. Não sei o que que você já tinha untado com o óleo da BMW. Óleo da BMW é baratinho, véi. Deixa ele começar a pingar na sua garagem, tu vai mesmo. Você fica vendo vídeo no YouTube aí de Doni BMW descuidado e acha que é igual. A gente tá falando de um cara que tem a cabeça de pobre, Renilson. Que você cuida bem do seu dinheiro, é tão mandio, vai ficar com o dinheiro. Me leva o bagulho pra fazer a revisão certinha lá e coisa e trem, que não vai dar o problema na bomba e no bico dela, que ela tem um problema crônico. É só ficar de olho. Agora os caras largam o bagulho 70 anos jogado e quer que não dá problema? É, tá certo, não tá certo. Ó Zanfa, tu comprou uma placa de vídeo, foi? Pois é. Fala comigo, não, véi. Ai! Vai, pô, investimento, véi. O último saque gordo que eu tive foi virar uma placa de vídeo. Porra, meu irmão, a placa tá custando 11 mil contas, véi. É isso aí. Legal que deu pra você comprar, mano. Só que a gente tá com a nossa carcinagem, é a número quanto agora? É a número 7, se eu não me engano. Não é? Vitor, mais 20 reais aí, viu, Vitor? Se essa... Eu vou botar, Vitor. Pesado, aposta de gente rica aqui. 25 reais, não sei, pá, Vitor. Na moral, tu que mora perto dos caras, véi. Dá dois tiros negros, véi. Dá dois pipocos negros. Ó a merda que eu fiz, véi. Botei 100 reais no Tanjiro, véi. 100 reais no Tanjiro? Filho da peste, véi. Vocês aí falam de BMW, placa de vídeo de 11 mil reais. Eu mandei e-mail pra um site aqui pedindo pra manter a promoção do sofá pra ver se eu compro segunda-feira. E o pior é que a mulher falou, não, eu vou mandar um link pro senhor, então. Acho que é dia 3 ou dia 4, segunda-feira. Dia 4, segunda-feira, o senhor pode ficar tranquilo aí que vai... Vai combar. Deu bom, pô. É, pior é eu aqui, ó, que tô com o meu M2 que queimou. O que é isso, cara? O meu SSD queimou. O que que é SSD, cara? É um HD do computador. HD. Vai, Tanjiro, pede mais uma. Super, super disco, pô. Avinho 3, vai. Pede avinho 3, vai. Que queimou. E aí eu não tenho dinheiro pra comprar. Pede avinho 3. Tá baixo. Bicho, eu era pra tá com... Véi, meu irmão, olha assim. Falou, rapaz, véi. É porque eu não analisei. Bicho. Tá baixo. James, a primeira aposta minha que ia bater hoje, véi, nos esportes dos amigos, véi. Primeira, a primeira. A primeira que fala, porra. Entendi você mexer nessa porra. A gente já tinha conversado sobre isso naquela aposta que o cara perdeu 128 mil. Mas aí, véi. É melhor perder o dinheiro. É melhor perder a porra do dinheiro, meu irmão. Perde a porra do dinheiro do que ficar nesse sofrimento ruim que você tá aí, véi. Na verdade, eu queria só ter o prazer de ganhar, entendeu? Não é nem a questão monetária, é só o prazer. Mas é diferente, pô. Quando você perde por causa do azar, você perdeu. Quando você perde porque você é puta, dói. É isso aí, é verdade, véi. Tá vendo isso? É um pouco. É, véi. Quatro mil... Ô, quatro mil e noventa. Ó, quem tá quebrando a mesa é esse... Esse daemon aí, da mão aí, no começo da mesa aí. Tá quebrando a sinergia da mesa aí, pô. Esse bichalho tá comendo de novo, véi. Eu tô jantando, filho da puta. Olha lá, olha lá, tô aqui. Cinquenta pra vir. É, Nilson, véi. Ele tá parado do nada, chega um prato de comida. Você quer que ele faça o quê? Olha o Tanjiro. Olha o Tanjiro. Tá, véi. Olha o Tanjiro. Mano, mas o Tanjiro é maluco, véi. Maluco eu não sei, mas faltou um pingo de ouro ali. Isso aí, explica, véi. Cadê os dez caras? Pois é, Kaique, na moral... Ele passou no teste, véi. Passa o barranhão, véi. Ele passou no teste, véi. O quê? Tu acha que eu vou expletar contra oito? Ei, 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 Jimmy. Ah. O rapaz cresceu, véi. Virou mocinho, ó, véi. Eu não vou expletar contra oito nunca. Por quê? Com a possibilidade de me fuder? Tá doido, hein? Você tem a possibilidade de se fuder, não expletando. Então. Não, não, Jimmy. Não venha cagar o peru, não. Mas, Rampa, é dinheiro. Você fica... Você, sabe? Você é aquelas má influência que, sabe? Fica ensinando. Então, beleza. Deixa eu terminar a rodada que eu espero pedir de desculpa. Ah, eu sei que esses caras... Ah lá. Olha aí, ei, ei, ei. Na moral, ei. Você não tem um filho pra tomar de conta, não, véi? É. Não tem um menino aí, não? Que depende da sua atenção. Vai embora. Se você tivesse splitado, tinha acontecido o quê? Meu amigo, vai tomar no cu. Você é a porra do split, viado. Vai se fuder. Isso é Deus. Fala o seguinte. Bota o spray de pimenta aí por cima. Fecha a porra do olho e respira. Vai tomar no cu. Marcelo. Desentope o nariz que é uma beleza, véi. Se você tiver... É melhor o Sorine, né, véi? Do Fábio. Pô, véi. Não posso estar perdendo, não. Mas eu tô com 70 centavos. Se você tivesse feito o que eu falei... É agora, Vitor. Olha agora. Ei, Zafa. Zafa, Zafa. Calma. Não, não fala o meu nome, não, véi. Pelo amor de Deus, moeta pro chancarta. Zafa, você é o cara do dinheiro, véi. Você tem que vir pra cá, véi. Renews tá nessa aí, véi. Renews tá nessa aí, Vitor. Jesus vai além, véi. Agora eu gostei, Vitor. Agora você foi um sujeito homem. Pô, meu Deus. O Renews não parou, Vitor. Você presta atenção também nos sinais. O Renews tá aí. Ah, não, ninguém deu. Os meus parentes. É foda mesmo, Vitor. Dá um microfone pro Renews, que o bicho é um fala da Pratt. Meu irmão, eu tô... Não, era errado, Renews. Eu tô querendo fazer minha função aqui. Renews, você já foi num tribunal? Não, não. Mas você já viu em filme que o cara só fala na hora que tem que falar? Pô, é tipo aqui é um tribunal, pô. O moleque tá dando as cartas. Todo mundo observa, para, reflete, pensa, analisa. Eu já dubliei meu dinheiro. Calma, nós vamos ganhar. Dubliei o meu também, hein. Isso aí é louco dobrado agora. Eu gosto assim, velho. É o que se fosse... Renews, a gente tem que jogar junto pra sempre, velho. Porque dependendo dos cabalinhos aí, tá foda. Perdemos aí. O Zampo também é o Zampo. É louco, mas perdemos. Não, velho. Mas tudo esse espírito de pobre... Você ganhou 15 mil, mas ainda continua na rodoviária, filho da puta. Ai, já ganhei, já ganhei. Vai, fala. Fala. Joga mais. Ó, bicho, eu não vou... Não é por nada não, mas eu vou clicar aqui no tal do Depositivo, que apareceu aqui no canto. Eu também cliquei aí, mas vou pra fazer outra coisa. Tem um botão chamado Depositivo. É, eu vou botar aqui o valor pra ver. Pra ver. Se eu perder aqui... O Zampo parece aqueles caras ricos, pô. Filho de pai e mãe ricos, que escolhe virar mendigo. Que... Por que eu sou mendigo? Eu já perdi 200 real aqui nessa merda? Olha, dá-lhe, 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 d ali, dá-lhe, d ali, dá-lhe, d ali, d ali, d ali... É foda. É. Olha, eu cliquei aqui no botão depositar, entendeu? Não, é, deposita mesmo, porque, tipo... Sem meme aqui, olha o histórico aqui. É. Menos, menos, menos. Já perdi R$225,00 em cinco minutos. Não, não, chora mais, chora mais que tá pouco. Não deu pra limpar o lenço, não. Tomar no cu. Eita, velho. O seguinte, o Vitor é tipo o seguinte. Ele usa camisinha, mas chupa puta. É, é desse jeito mesmo, velho. Desse jeitinho, velho. E? Zanf, eu tô aqui, Zanf. Eu tô com você, velho. Não, Vitor, o que eu faço? Vou acreditar, é a última que eu vou acreditar. Não, essa eu não vou rolar, não. Essa aqui é o tempo de dar, ok. Como não? Botei dinheiro não ser. Aí me fudi. Não, por que se fodeu? Oxi. Fica aí fazendo um react aí, narrando o jogo. É. Que é o que você gosta de fazer, né, o... Agora que tá pronto, agora começou a remota. É só o react, o cara com 5 mil, entra dentro do cassino com 5 mil no bolso, pra ficar zoada no pé do ouvido dos outros. Nossa, o que que é isso? Como é que chama? É a Revolta do Rodoviário. Qual é o seu nome? Tales Sacani, filho da puta. Não, deixa eu anotar aqui. Deixa eu anotar o nome da revolta campesina de vocês. Não tem que ver comigo, não. Tá? Olá, Brasil. Não tô com onda de chupar, não, véi. Você é puta, rapaz. Porra, é foda quando o campesinato fica revoltado, véi. Usando pra Receita Federal mandar um abraço. Eu espero que eles não venham atrás de mim, véi. Porque quando eu saco aqui, o dinheiro vai pra minha conta normal lá, tal. Deixa eu ser, Babi. Santander. Dá aquela pingada lá na cara do Santander, assim. Tem. Usando. Vamos ganhar, véi. Vamos ganhar, tô ok. Ô, Kaique. Tá muito parado. Ô, Kaique. Que foi que, véi? Depois que você virou o modo, você tá assim. Vou tirar seu modo, hein? Ih, rapaz. O cachorro não dá uma manhada, véi. O cara sabe escolher quem ele quer matar. Aí, ó. O Vieto fica de fora. Eu botei cem real e o Vieto não joga, véi. Ô, Zanfa. Sem jogar, tá bom, pô. Tu sem jogar, véi. Ô, Zanfa, ô, Zanfa. Ganhou porque eu não joguei. Vem, beleza. E eu não ganhei dinheiro. E aí, o que eu faço agora? É. Puxa o meu saco três vezes. Zanfa, você não é um homem rico? Você tem que diversificar os seus investimentos, cara. Não é uma pessoa só. Eu podia investir, por exemplo, não só na sua mãe, mas na sua irmã também, né? Não, isso aí, realmente, isso aí. Porrada eu garanto que você ia tomar. Porrada eu garanto que você ia tomar, porque esse pensamento de pobre aí é foda. É, cara. Se você investia em nada rico ao invés de investir na minha mãe, investia em gente bonita, né? Pane. Ô, Zanfa, você é o cara que não consegue, entendeu? Não consegue. Você não consegue evoluir. Você não é um... Cara, vamos conversar uma coisa. Primeiramente, que eu não sou rico, tá? Eu tenho quase que trabalho. Pai, eu tenho 4.700 reais, menos do que você tinha alguns dias atrás, Vitor, quando você virou o senhor aeroportuário e tinha mais de 6.000 reais, tá? Vamos começar por aí. Então, o que você tá falando? Zanfa, eu sou investidor. Porque os outros são de rodoviária. Não é porque eu não sou rico que os outros deixaram de ser pobre. Ué. Onde tem um 5, tem outro, né? Eu sou classe média. Aí, ferro. Aí, ferro. Eu sou classe média aqui. E aí, fica calmo aí. Viajo uma ou duas vezes de avião por ano. E me acho importante por isso. Mas aí, fica calmo. Aqui, só no cu. Tá explicado. Como é um... Ó. Dentes do Mene. Aí, Vitor. O Mene foi da Dillero, tá? Vamos voltar um pouco. Boa. Ok. Agora vamos pingar, Mene. Vitor. Aumenta o pingou. E aí, Magão. Magão. Ele, quando canta essa música, tá ligado? Parece que o microfone entra dentro da boca, pô. Não, ele é isso. Ele é isso, Kaique. Ele é isso. Ele não evolui. O Pikachu usa. O Pikachu. Ah, tá. Não evolui, não. Vai de conversa com o Kaique aí, pra você ver. Onde você vai acabar. Tá? Olha ele. Olha ele. E o Kaique falou. Bota 25, 35 e 25. Eu esqueci do colocar. Aí, não vai na hora do Kaique. Torraga, torraga. Não dupla essa... Foda é ouvir o que esse viado vai ficar dizendo. Eu falei! Agora explica, viu? Ah, tomar no cu não explica nada, velho. Tá bem. Tá bom bem. Fica tranquilo. Mas, Kaique, uma vez que dá certo. Só dá certo uma vez. Toda vez que você manda fazer essa porra, eu faço. Não dá pica nenhuma. Filha da puta. Pra ver. É claro! Cabe a safada. Eu caí com a sua idade. Só pra eu saber. Me diga aí. Tratou, já. Menino. É. Aqui tamo bem. Aqui tem que ganhar com... Eu falei pra pingar mais. Pra aumentar o pingo. Boa noite. Boa noite, Jabu. E aí, meus amigos? O parceiro Jabu. É Deus. Jabu. Todo cego. Jabu. Gigante. Mas com o coração maior ainda, velho. E o Zanfonek vai na Space Rex, né? Rapaz, se eu fosse... Nossa, Jabu. Acabei fazendo uma aposta e perdi 10 mil. Quem tal? Não, mentira. Postei, postei, postei. Mentira. Perdi, vende. Ele apostou. Postei 10 mil no Parmeiro. O quê? Ele apostou uma placa de vídeo, Jabu. Eu apostei numa placa de vídeo ali. Zanfonek, você não fez isso, não, Zanfonek. Apostei tudo numa placa de vídeo, velho. Numa 40 ou 80. Você sacou... Vai jogar duas vezes, tá ligado? Ah, tá. Beleza. Aí, ok. Se deres mil no Parmeiro, não dá não. Pra mim, já... Pra mim, já deu. O áudio era esse, era... Magão. O que me fodeu foi... Pra mim, já... Não é foda. É, meu amigo. 10 mil numa placa de vídeo, velho. Ela deve fazer... Até almoço pro cara. Rapaz, o foda é que ela só dá a imagem, velho. Pois é. É foda demais, né? Mas é a imagem boa. Tá? Aí, Zanfonek, 11 reais, Zanfonek. O cara comprou uma máquina... Uma placa de vídeo pra jogar Ark. Mas, pô, Ark é pesado pra caralho, velho. Tu é doido? É verdade. É mesmo. Pera aí, pera aí. Deixa eu ver um negócio aqui. Caralho, velho. Tem uma estouração... Tranquilo, tamo aqui, tá? Chama.